E aí galerinha, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e estou de volta aqui no ARC galera, só que hoje estou aqui visitando um servidor diferente galera, estou visitando o servidor do meu amigo Abel. O nome do servidor é Brasil Sobreviventes, aqui temos 2x de Tummy e Harvest, então é bem interessante pra galera ir upar mais fácil, e comecei aqui do zero, claro, acabei de entrar, estou level 5 ainda, mas já consegui muita coisa aqui, inclusive acabei de matar um Raptor que tinha esse espeto aqui, eu chamo de espeto. A lança de ferro, tinha a lança de ferro dentro dele cara, foi muito massa, matei o Raptor 35, level 35 no soco, eu ia domar ele, mas infelizmente ele não aguentou a porrada, e eu tive que sacrificá-lo né? Enfim, bora lá, aqui eu não tenho casa, não tenho nada, eu estou só fazendo aventuras galera, eu estou só caçando hoje, tá? Hoje é dia de caça, então, me contem aí o que vocês tem feito de bom? Essa lança de ferro é muito massa Opa, opa, perdi ele de vista, não, 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 volta aqui Vocês devem ter percebido que eu passei uns dias aí, ausente do Youtube, né? Estou com uns problemas aí pra resolver, conseguir o Parasauro Eu devia ter domado ele, né? Mas eu estou precisando pegar carne porque eu quero domar um Raptor, galera Então vamos pegar aqui O couro desse danado Um pouquinho de carne Seis raid Oito raid Onze carnes Ótimo Vamos ver como estamos aqui Temos Quarenta e seis carnes Quarenta e dois raid É, tamo Tamo bem, tamo bem E Agora é achar um Um Raptor decente, né? De preferência de nível baixo Que é pra gente poder domar ele mais rápido E Senti muita falta de vocês Muita saudade mesmo Mas estou muito sem tempo De gravar, galera Estou muito sem tempo Estou trabalhando pra caramba E Acabo ficando sem tempo E também Fiquei meio desanimada Com o Youtube também Quando a gente passa Um tempo sem gravar A gente fica meio desanimado Pra voltar É meio Meio difícil Mas como eu jogo Ark Todos os dias, né? É O desânimo de jogar Não existe Então Eu precisava gravar Pra trazer pra vocês Essa minha pequena aventura Aqui nesse servidor E eu vou começar a fazer isso Vou começar a visitar O servidor dos colegas Tá? É No próximo vídeo Eu vou visitar o servidor Do meu amigo Lukai Tá? Lá eu tenho Lá eu tô com eles Na tribo e tal E tá bem bacana Vou mostrar pra vocês Quem me acompanha No Twitter E quem Está na minha Steam Deve ter visto as fotos As screenshots Que eu posto A gente domando coisas lá Domando os bichos lá Tá muito bacana Isso, cara Muito legal mesmo O que é aquilo ali? São fiôneos, né? Fiôneos são Fontes de carne Afi, eu tô indo devagar Porque eu não quero Perder muito A minha estamina Mas Peraí Vamos ver Temos Um raptor ali, cara Só que eu espero Que o nível dele Seja baixo Né, parasauro Esse é nível 36 Temos uma libelo ali Uma dragon Fire Né, mega neura Olha o raptor ali Comendo a fiône E ali O que que é Ah, é uma fiône também Vamos chegar surrateiramente Vamos ver o nível Desse pequeno maroto aqui Olha É bonitinho Ele, hein? 54, cara Eu não vou conseguir Nem vou tentar, cara Nem vou tentar Meu Eu sou nível 5 Se eu der porrada nele direto Ele vai acabar morrendo Não sei Que nem o outro O outro era nível 35 E acabou morrendo Não imaginava que ele ia morrer Mas eu vou procurar por aqui Outra libelo Vou começar a procurar As raptors Assim que eu achar Eu volto Ok, galera Aguenta aí Ali, belas safadas Meu Deus do céu Logo agora, mano Sai Sai, bicho horrível Nossa Tô quase morrendo Consegui derrubar Consegui derrubar O meu querido Raptor Por aí Vamos colocar isso aqui Primeiro Ufa Vamos dar uma comidinha Para ele aqui Rapidinho Nossa Que sufoco Galera Vocês não sabem O trampo que foi Cara Eu peguei Acabei pegando Aquele nível 54 E 4 Mesmo Tô cansada Cara Cansada E aí Vem esses bicho Horrível Aqui Atrás de mim Aqui Meu Deus do céu É libelo É formiga Ai Bicho horroroso Tá Vai Ah mano Aff Deixa eu ver aqui Ai Aff Caceta Como é que estamos Eu tô num lugar Muito descampado Aqui Tá meio perigoso Nossa Nossa Que cansaço Que deu Deu muito Cansaço Eu espero que eu consiga Domar ele Ele é Level muito alto Não sei se eu vou conseguir Tomara que dê certo Se não der certo Também Beleza Tomara que não veja outro bicho Maior aqui Querendo comer ele Eu queria pegar Cheating Que esses bichos Aqui só Volta Mano Fps Tá ótimo Hoje Aqui Tá Trinta Fps Nossa Aqui é muito duro Cara Muito duro Deixa eu tentar com Machado Batei na bunda Aqui Nem batendo na bunda Nem na cabeça Nem no corpo Não adianta Isso aqui não quebra De jeito nenhum Bicho duro Da penga Ufa Até que enfim Um cheat Ai mano Ai mano Quebra logo Dá um cheat Pra mim Nossa Não quer quebrar Não quer quebrar Que saco Ai que saco Saco Foi E você maninho Tá tudo bem Vamos colocar aqui As carninhas Vamos colocar as carninhas Todas que eu tenho Aqui pra ele E vou pegar Umas fiúmias Que tava por aqui Eu acho Não vou pegar Esse cara aqui Vamos lá Volta aqui Não acaba Com a minha estamina De novo não Volta aqui Ai que susto Pensei que era tigre Cara Tomei um susto Com essa fiúmi Não vai pra muito longe Não posso ir pra longe Vem aqui Não vai pra água Se tu for pra água Vai ser difícil Não faz isso não Ok Tá bom então Vamos nessa aqui Vamos ver se a gente consegue Que nível eu vou ser Tio 4 Volta aqui Não posso ir pra muito longe Cara Será que esses bichos aqui Dropa Carne Será? Estão muito duro Mega neuro É a mega neuro É a mega neuro mesmo Elas são De boas Só se você mexe Com elas Que aí Elas ficam Ruins Eu não sei porque Elas vieram pra cima De mim Na boa Não fiz nada Pra elas Nada Vamos lá Garoto É uma mulher É uma menina E ela tá com a vida Muito baixa Coitado Bati muito Muito nela Eu sou muito vida Louca Eu podia ter escolhido Um De nível mais baixo Mas não tinha Ninguém Nível mais baixo Aqui Nada Então Aí ficou complicado Mano Eu preciso de carne Cara Aquela filma Fugiu Sobrou só essa aqui E eu acho que ela vai fugir também Porque não é um bom lugar pra caçar assim Só se elas bugasse Se ela bugasse ali Ih Tem outra ali Bela Ah Tem um Dodô ali Se ela bugasse naquelas Mas aquelas Árvores Seria bom Aff Olha lá Ela vai pra água Mano Água não Maninha Ai Não dá Não dá Ela vai lá pra baixo Cara Não dá Não dá Não dá Elas são espertas Ó O que que essas bichas Estão querendo aqui Não vem mexer comigo não Não vem mexer comigo não Que saco Cadê o Dodô Que tava aqui Dodôzinho serve Vem cá Quando não tem cão Caça com o Dodô Pronto Tá bom Ah não Ah não Bicho de novo não Sai de mim Por que que vocês estão Me atacando Eu não fiz nada Pra vocês Matei Tetonomim Ai Essas aqui Ai Essas mega Neura São muito Neura mesmo Morreu Ai Ainda tem mais uma Ainda tem mais uma No chão Sai E certa Alagada Tô batendo E não tá dando Dano nela Matei Eu acho Cara Não me dá dano Mano Não fiz nada Pra tu não Cara Sai Sai de mim Fica ai Com as tuas Amigas Caídas Ah Fica Samba Véia Foi embora Acho que foi Ah sim Espera Deixa eu ver meu bichinho Lá Não posso ficar muito longe Ai caramba Mano Tomara que dê Aquelas carnes Pra ele Se não der Eu vou ter que ir embora Daqui Porque quando ele acordar Ele vai tá muito bravo Conscius Vou dar uma pegadinha De frutinhas Aqui Pra ir Porque senão Vai ficar sem frutinhas Narcoberries Né Narcoberries Narcoberries Eu upei Gente Eu upei Vou upar aqui A minha estamina Porque eu tô de muito mal De estamina Narcoberry Cara Por favor Mejoberry Não Marco Berry Uma narco Tem nem dilo Pra gente pegar Quero pegar carne Anda Eu não tenho nem como Fazer cela Do Do Raptor Ainda Mas não tem problema Não Eu entendo Pelo menos Já é Fica de Cão de guarda Daqui a pouco Eu começo A upar mais E E aí eu consigo Fazer a cela Pra ele Pra ela Né No caso Isso me dá Saudade Do blindão Que eu tinha Lá no 52 Deu uma pena Que os caras Mataram Meu blindão Um raptor Mó legal Anda Mano Narcoberries Duas Narcoberries Ai Essa menina Fica sem água Tão fácil Cara Puxa vida Que menina Mole Olha lá As barrinhas De ancoxios Dela Também As estrelinhas Tá ficando mal Já Ainda bem Que eu tenho Umas carninhas Aqui Ops Tava indo Do lado errado Vai ficar de noite Já já Tá ficando perigoso Isso aqui Não sei não Se eu vou conseguir O que vocês acham Você acha que eu vou conseguir Acho que não Remote 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 Tem uma carninha Aqui Bem que ele podia Comer frutinha Mas enfim Até as frutinhas Tão difícil Aqui Quero stone Não Stone fica pesado Quero frutas Não fibras Olha Vem de novo Esse bicho Cara Ai que ódio Que me dá Por que que eu tô pegando Tanta pedra Cara Eu quero fruta Fruta preta Darko berries Que nem diz o Sam Darko berries Cara Vamos lá Não posso ficar muito longe Nossa Se a minha estamina Tá muito ruim Se a mulher Tá muito ruim É que eu tô Acostumada Com um personagem De nível mais alto Então Começar tudo de novo É complicado Mas já tô começando Cheia de vida louca Né Já se viu Nível 5 Ficar domando Raptor Né Não era pra eu tá Domando Raptor Ainda Ainda não era Era pra tá Domando Parasauro Fiome A Dodô Dilo São mais facinhos Né De tá domando Mas eu Como sou vida louca Eu quero domar O mais O mais adiante Né O mais Nível alto Olha aí 54 nível Daquele ali Ih Vai exigir bastante Narco berry Cara Só que tá difícil De achar Narco berry Aqui Ai 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 Meu Deus Será que a gente Vai conseguir Até o final Desse vídeo Aguardem E confiem Tá aí galera Tá quase Olha Foi difícil Pouquíssima Narco berry Pouquíssima carne Mas tá dando certo Demorou Muito Muito Se não fosse um carinha Que tava passando aqui Me arrumou umas narco berry E umas carne Acho que não tinha dado não Mas Tá dando Tá dando Torpor tá abaixo Mas Falta pouco Aí Deu certo Deu certo Que nome que eu vou colocar nela Hum Que nome que eu vou botar nela Deixa eu ver Ah sei lá Vamos botar Rapina Por enquanto Você sabe que Raptor é ave de rapina Né Vou botar rapina Depois Todo caso Diga aí nos comentários Um nome legal Pra colocar nela Tá E é isso O vídeo vai ficar por aqui Galera Conseguimos aqui Finalmente Um raptor Olha Ele já tá nível 62 Vocês lembram que ele tava 50 e pouco 54 eu acho Que massa Muito bem Se vocês curtiram esse vídeo Deixa aquele like maroto Deixa comentários aí Compartilha o vídeo Nas redes sociais também Porque isso é muito importante Ok Um super beijo pra vocês E até O próximo Vídeo Né rapina Gostei desse nome Haha